A polícia conseguiu desvendar a morte de um homem no bairro Bom Pastor. É suspeito que ele chuparou uma criança de apenas 3 anos de idade no ar. O aposado é de Jackson Felipe de Góes, de 23 anos, também conhecido por Olho de Brecha. Segundo as investigações do delegado Emerson Valente e sua equipe da Delegacia de Homicídio, Jackson matou com um tiro de arma de grosso calibre no dia 12 de dezembro do ano passado o cunhado dele, Renê Ferreira de Lima, no bairro do Bom Pastor. Tudo porque de Jackson acusou Renê de abusar sexualmente de uma sobrinha dele de 3 anos. O interrogamos, ele confessou a autoria da litívia, se disse arrependido hoje, mas não negou o fato. Diz que assim que tomou conhecimento que seu cunhado teria ou poderia ter abusado da sua sobrinha, ele se armou de uma espingarda calibre 12, foi até a casa do mesmo para conversar, ante a negativa de Renê sobre o fato do abuso sexual, ele sacou essa espingarda e efetuou um único disparo, o qual foi fatal, vitimando desta forma a vítima Renê. Ainda segundo o delegado, no momento do assassinato, Jackson não estava sozinho. Estava acompanhado de um indivíduo até o momento não identificado. Continuamos diligenciando nesse sentido de identificar esse parceiro de Jackson e tão logo mesmo seja localizado, identificado, você também será remetido o seu procedimento à justiça. O Renê foi assassinado sem que pelo menos pudesse provar que era inocente do suposto abuso sexual? Isso, até o momento não houve nem a questão da inocência nem a culpa do Renê. Há já visto ter se instaurado um procedimento na DCA para apurar esse suposto abuso, certo? O laudo, salvo engano, não está pronto ainda. Porém, mesmo que Renê tivesse praticado este crime de abuso sexual contra a enteada, isso não daria o direito a De Jackson de assassiná-lo. É, doutor, o senhor pensa assim que o senhor é um da lei, o senhor é o cara mais cumprido dos seus desejos, é um delegado, é um cara decente. O senhor diz assim, mas aí eu também diria isso na frente das câmaras, Esse cara, ninguém tem direito de tirar a vida desse camarada só porque ele estuprou, só, presta atenção, só porque ele estuprou sua enteada que tinha 3 anos de idade. Ninguém. O que o senhor é patado do inferno para dentro fazia tempo, porque conversa, e conversa.